The Drills E quando você dança, a balada toda para e olha Se remexe e balança, tá do jeito que você mais gosta E quando você dança, a balada toda para e olha Se remexe e balança, tá do jeito que você mais gosta A noite é uma criança, vamos deixar pra trás as lembranças Esse ritmo tá na sua veia, quando chega já rouba a cena A noite é uma criança, a noite é uma criança A noite é uma criança, vem com esse copo de gelo Ei, dama, vem comigo que eu deixo seu corpo aceso Não é à toa que todas as mulheres me querem, eu digo Mas de todas cachorrona, eu prefiro esse estilo Dama da noite, faz o sorte com aquela brisa Vamos curtir ouvindo a brisa Seu corpo suando, eu fico viajando Hoje é que não vale pra dançar ela, eu chamo Tem um destaque, é diferente de todas elas Eu te rezo na moral, que dama é essa? Essa nega tem um encanto muito forte Uma dama igual a ela, quero ver alguém que pobre E o que as outras não tem? Essa nega tem de sobra, sempre se veste bem Da por cima é gostosa, não vai na 25 Então digo que essa lei só gosta de gastar ela na Oscar Freire Toda no creche e eu dando só suporte Fica do meu lado, vai ser uma dama de sorte O destaque da cena é a dama da noite Vem pra cá, dama Vem pra cá, vem, vem, vem Vem pra cá, dama Vem pra cá, vem, vem, vem Vem pra cá, dama Vem pra cá, vem, vem, vem Vem pra cá, dama Vem pra cá, vem, vem, vem Dama, mais uma vez, quero aqui dizer Compuso uma canção que fala de você Linda, bela, o jeito especial Nenhuma te compara, não tem igual Quando eu te vi, em segundos passei mal Será que é um sonho? Será que é real? Encontrei a dama da noite que encanta E aí, ouve o que agora eu vou dizer Você se entregando, eu tiro uma provém Difícil segurar, controlar esse desejo Depois de uma mãe, você deitada em meu peito Lidar com o champanhe ainda não satisfeito Te levar pro quarto, apenas um detalhe Assim vou ter um infarto, que isso que maldade Eu sei seu corpo fraco, não vou perdoar Vou ser toda excitada, prova ao falar Louca por mim, eu digo também Arranha o meu corpo, loucura, vem que vem Linda, bela, o jeito especial Nenhuma te compara, não te nota igual Vem pra cá, dama Vem pra cá, vem, vem, vem Vem pra cá, dama Vem pra cá, vem, vem, vem Vem pra cá, dama Vem pra cá, vem, vem, vem Vem pra cá, dama Vem pra cá, vem, vem, vem